Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o Campeonato Brasileiro a 34ª rodada, continuando aqui as tiragens para os jogos de domingo, né pessoal? Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Bom pessoal, então o jogo é Grêmio e Corinthians O jogo Grêmio e Corinthians será realizado neste domingo 12 do 11 às 16 horas O Grêmio na classificação está em segundo colocado com 59 pontos após 33 rodadas O Corinthians está em 14º colocado com 41 pontos após 33 rodadas E aí pessoal, quem vai vencer esta partida? Deixe aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo Qual vai ser o resultado desta partida? Vamos lá então Vamos começar com o Grêmio, o Grêmio recebendo o Corinthians em casa O Grêmio vai vencer o Corinthians O Grêmio vai vencer o Corinthians É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro As energias para o time do Grêmio jogando contra o Corinthians O Grêmio vai vencer o Corinthians O Grêmio vai vencer o Corinthians A 34ª rodada, a 34ª rodada, domingo 12 do 11 às 16 horas Vamos lá, o Grêmio Aqui no Barão do Cigano A carta do labirinto A carta da cobra A carta do cisne A carta do homem A carta do navio A carta do jardim A carta da estrela A carta do buquê de flores E a carta do rato Finalizando aqui com a carta do rato, hein? Vamos lá, três cartas no tarot Começando com o labirinto Eu vejo o Grêmio não jogando tão bem no início do jogo, tá? A carta do labirinto e a carta da cobra mostram isso Vem uma superação aqui, um equilíbrio, né? A carta do homem trazendo mais ação pra essa partida, tá? Vamos lá então, três cartas no tarot para o Grêmio O Grêmio vai vencer o Corinthians As energias para o time do Grêmio Jogando em casa contra o Corinthians Três cartas no tarot aqui Domingo 12 do 11 às 16 horas A carta da imperatriz A carta da força E a carta da justiça Olha só, pessoal Do tarot aqui bem positivo, tá? A carta da imperatriz São respostas favoráveis A carta da força lutando, brigando Jogando muito bem aqui, né? Começando não tão bem, né? No baralho cigano não começa tão bem Porque a carta do labirinto dá aquela sensação De não se achar no jogo, no início Algumas decepções Mas virão aqui momentos já de superação Trazendo mais ação para esse jogo Mudanças aqui também A carta do jardim Traz questões favoráveis Escolhendo questões favoráveis A carta da estrela A carta do buquê de flores, né? Trazendo prosperidade Finaliza com a carta do rato Um desgaste no final, né? Alguma situação de desgastes Não sei se é questão de que o Grêmio Pode levar um gol no final Uma expulsão Alguma coisa que pode trazer Um desgaste para o time do Grêmio Mas também pode ser o desgaste físico, né? Ainda mais que fecha aqui a tiragem A gente vai ver para o Corinthians Ainda mais ao vejo já Uma questão bem favorável Aqui para o time do Grêmio Vamos lá então para o Corinthians Vamos lá então? Bom pessoal, então Agora para o Corinthians Jogando contra o Grêmio O Corinthians Jogando contra o Grêmio Pela 34ª rodada Do Campeonato Brasileiro Domingo 12 do 11 Às 16 horas Vamos ver aqui as energias Para o time do Corinthians Jogando contra o Grêmio O Corinthians vai vencer o Grêmio O Corinthians vai vencer o Grêmio 34ª rodada Do Campeonato Brasileiro As energias para o Corinthians Jogando contra o Grêmio Vamos ver aqui O Corinthians vai vencer o Grêmio Aqui no Baralho Cigano, né? No Baralho Cigano Depois no Tarot Aqui a Carta da Cruz A Carta dos Trevos A Carta da Cegonha A Carta do Labirinto A Carta da Correspondência Da Comunicação A Carta da Chave A Carta do Chicote A Carta da Estrela A Carta da Ponte Olha só pessoal Até um pouco parecido aqui, né? Com a do Grêmio Para o Corinthians Trazer uma questão aqui De dificuldades Mas superações, né? Trazendo bastante superações Rompendo barreiras aqui E também muito a questão de altos e baixos Principalmente na comunicação Vamos ver aqui Três cartas no Tarot Para o time do Corinthians O Corinthians vai vencer o Grêmio É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Domingo 12 do 11 às 16 horas Vamos ver aqui O Corinthians vai vencer o Grêmio Três cartas aqui no Tarot Para o time do Corinthians Olha só a Carta do Sol no Tarot, pessoal A Carta do Mago A Carta do Imperador A Carta do Imperador Três cartas muito positivas aqui, né? Para o Corinthians Mesmo jogando fora de casa No Tarot aqui Muito positivo Com a Carta do Sol A Carta do Sol que traz respostas favoráveis Condições muito favoráveis aqui A Carta do Mago também Na superação Se reinventando a cada momento Aí na partida Buscando sempre o resultado Trabalhando, né? Para conquistar o resultado Então o Corinthians jogando muito bem Com a Carta do Mago aqui, né? Representando a Carta do Imperador Também no final um controle Alguma situação que virá bem próspera Para o time do Corinthians Então no Tarot Aqui muito boa a tiragem aqui, né? Para o time do Corinthians no Tarot No Baralho Cigano Começa com as situações de sacrifício Dificuldades Mas vejo renovações E que talvez o Corinthians pode Fazer escolhas aí prósperas Terá uma dificuldade na comunicação Entre os jogadores Mas será superado com a Carta da Chave Aí na última linha Brigando, lutando Assim como mostra aqui, né? A Carta do Mago Buscando o resultado Buscando, né? Conquistar o resultado A Carta da Ponte Assim como finalizou Para o time do Grêmio Com a Carta do Rato Que pode ser desgaste aí, né? Uma situação de que Pode ter um desgaste na partida também, né? Não só no desgaste físico Para o Grêmio Sabe essa questão Aqui para o Corinthians A Carta da Ponte, tá? A Carta da Ponte Ela traz situações, sim Dificuldades Atravessando dificuldades Assim como mostrou aqui, né? Com a Carta da Cruz Alguma dificuldade muito forte Pode ter várias Situações difíceis O time do Corinthians Nessa partida Mas no final aqui Ele ultrapassando, né? Ultrapassando Essas dificuldades Então eu vejo Uma tiragem muito positiva Aqui para o time do Corinthians Pessoal Não tem outro resultado A não ser aqui Uma vitória do Corinthians Fora de casa Jogando contra o Grêmio Pela 34ª rodada Do Campeonato Brasileiro Domingo 12 do 11 Às 16 horas Tá bom, pessoal? Bom, pessoal Então era isso Espero que vocês tenham gostado Essa tiragem, pessoal Se vocês gostaram Deixem um like aqui Que ajuda muito o canal a crescer Se inscrevam no canal Deixem lá nos comentários O que vocês acharam Dessa tiragem Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui Até o próximo vídeo Tchau